GASTRONOMIA EM ALTA O programa em alta está de volta e a partir de agora as delícias gastronômicas. Nós estamos na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Aqui nesse lugar, nesse cantinho famoso de São Paulo, tem um restaurante Mocotó que foi aberto na década de 70. A família fez tanto sucesso que o restaurante Mocotó ficou conhecido no mundo todo. O chefe Rodrigo Oliveira, filho do seu Zé, fundador do Mocotó, resolveu, depois de tanta fama, abrir a esquina Mocotó. A gastronomia aqui é bem diferenciada e é o que nós vamos descobrir a partir de agora. Ele é paulistano de nascença, mas o coração é do sertão do país. Eu converso com um dos chefes mais conhecidos, aliás eleito não uma vez só, várias vezes no Brasil, como o melhor chefe da cozinha brasileira. Seu restaurante está entre os 100 melhores do mundo, segundo a revista Newsweek, lá dos Estados Unidos. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com o chefe Rodrigo Oliveira. Tudo bem com você, querido? Muito bem, muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui para poder falar um pouquinho rapidamente da história do Mocotó. E mais do que isso, falarmos dessa grande novidade que aguça o paladar não só dos paulistanos, mas de todos os brasileiros, né? Que é a esquina Mocotó. Foi na educação familiar, essa cultura nordestina que permitiu com que você se inspirasse ainda mais para trazer essa gastronomia maravilhosa para todos nós? Eu me apresento como um paulistano de coração pernambucano. Como você bem disse, meus pais são sertanejos lá do interior do estado. E eu cresci entre idas e vindas, entre visitas ao sítio. E mesmo aqui, na cidade, a gente vivia numa colônia nordestina com a família toda. Meu pai vem de uma casa de 14 irmãos, minha mãe com mais 11 irmãos. E eu convivi com eles tanto lá no nosso chão, na nossa origem, como aqui. E além disso tudo, tinha a Casa do Norte. A Casa do Norte de Irmãos Almeida, que em 73 começou a vender aqui todo tipo de gênero. Feijões, favas, farinha, carne seca, carne de sol, além de peneira, chapéu de palha. Ou seja, o Mocotó começou com um empor, então. Exatamente. Aí, por conta de uma receita do sucesso do caldo de Mocotó, que meu pai, cozinhando intuitivo, criou aqui, ou pelo menos fazia a maneira dele. Aí, do sucesso dessa receita, veio todo o resto. O empor virou um botequinho, o botequinho virou um pequeno restaurante. E o pequeno restaurante continua pequeno no tamanho mais grande no seu conceito, na sua essência. Queria que você explicasse a diferença do Mocotó tradicional para a esquina do Mocotó. Primeiro, eu vou falar do que eles são iguais. São duas casas igualmente inclusivas, não exclusivas, brasileiras, suburbanas, porque a gente entende, respeita e quer apresentar o nosso contexto. No que é diferente? O Mocotó, a gente é devoto do nosso sertão, da nossa origem, do nosso chão. E aqui na esquina, o nosso olhar se volta para o entorno da cidade. O que a gente tem de melhor aqui no local? Você tem a base nordestina sertaneja, mas porém com essa pitada de ingredientes que fazem parte aqui da nossa região do estado de São Paulo. A nossa origem vai ser reconhecida em cada prato, em cada gesto aqui. Mas se no Mocotó a gente fala de um restaurante que completa esse ano 40 anos, aqui a gente trabalha com o barro fresco ainda, é tudo mais maleável, é mais livre. Tanto é que ele vai apresentar para a gente três pratos aqui. Eu queria que você começasse com essa entrada que está maravilhosa, deliciosa, por se não. É um prato que a gente batizou provocativamente de aporcaria, porque é uma ode ao porco. E aqui a gente mostra um pouco do trabalho de alguns parceiros, como a família Tinko e com os embutidos, como o presunto salamanca de Catanduva. E também coisas feitas aqui, como a terrine, o porco na lata e servido com os nossos pães. Você colocou aí um drink, é maravilhoso aí para acompanhar. É, cachaça sour. Esse é o, inspirado num clássico, o pisco sour. E é feito com cachaça artesanal, com toque de limão, toque de infusões que o Eron, que é o nosso bartender, que está fazendo coisas especialíssimas, usando exclusivamente cachaça. O segundo prato, nós temos essa carne. As pessoas perguntam, é, mas é carne de sol, mas é diferente da do Mocotó, qual que é a original? Aqui na esquina ela é feita com filé mignon, uma salga em temperatura controlada, depois uma cura de dois dias, para por fim ser dourada com manteiga de garrafa, e servida com baião de dois cremoso, que leva arroz do Vale do Paraíba, feijão de corda, girimum, nata, tomate, cebolinha, e servido com um toquezinho de compota de cebola roxa. Com essa cachaça, ele dá uma harmonização que se torna praticamente perfeita. A gente escolheu, para vocês, uma cachaça branca de alambique, e feita com a mesma paixão, já estive nesse alambique, conheci o produtor, e eu posso dizer que é feita com a mesma paixão com o que a gente cozinha aqui. Terceiro prato é uma sobremesa. Bem, vocês provaram uma homenagem à goiaba. Goiaba, goiaba e goiabado. É um sorbê de goiaba branca, que é um produto tremendo, maravilhoso, que se dá muito pouca atenção. Sorbê artesanal, feito aqui com pura goiaba, confit de goiaba, e uma goiabada que leva vinho tinto. E aí tudo com uma farofinha de castanha, uma telhinha de castanha do Pará, e a nossa singela homenagem à goiaba. Com 33 anos completados no dia de ontem, meus parabéns, antes de mais nada, felicidades. Rodrigo tem duas filhas lindíssimas, uma de quatro e uma de três, casada com a Lígia de 22 anos, que conheceu no restaurante. História bonita essa, gostei. Pois é, para você ver como eu trabalho bastante, né? E, bem, as minhas duas melhores receitas, a Nina e a Flor, vieram de uma receita clássica do restaurante Baião de Dois, que era o que a Lígia vinha a comer aqui. Prazer em rever o amigo. Obrigado. Sucesso cada vez mais, parabéns por toda essa fama, e que você não deixa subir na sua cabeça, e deixa você, caralho, um grande exemplo, né? Um grande homem, um grande chefe de cozinha, e que tem um grande restaurante aqui na Vila Medeiros, na zona norte da cidade de São Paulo. Prazer em revê-lo. Um grande abraço, sucesso. Gastronomia é alta, volta na semana que vem com muito mais. Até lá.